Como montar um enfeite pra bolo personalizado? Vem aqui comigo. Comecei aqui passando cola nesse balão transparente e passando um confete rose gold pra dentro dessa garrafa pet. Depois eu inflo meu balão aí quatro vezes na bombinha e venho colocando ele em cima dessa garrafa, tá vendo? Dessa forma ela não seca e aí eu vou jogando meu confete por todo esse balão, gente. No caso desse enfeite aqui era em dupla, então eu fiz esse primeiro balão, dei um nozinho aí com confete e vim pro segundo balão que não era com confete, era sem confete, nesse tom aqui de rosinha cromado. Depois eu vim com as varetas pra colocar os balões nesse tom de rosa também pra combinar com a paleta que a cliente me enviou. Coloco aqui o segundo balão com muito cuidado também pra não furar, mas olha só que lindo que já fica, gente. Corto ali o excesso da vareta pra ela não ficar muito longa, a gente quer que fique ali bem próximo do bolo. Depois disso eu já venho colocando o lacinho pra dar aí um acabamento a mais nesse topo de bolo, nesse enfeite de bolo. E claro que não podia faltar a personalização que a cliente escolheu. Nos dois balões ela escolheu Trintol e no outro ela escolheu Doutora Lana, que é o nome dela, então ficou super lindo também. Gente, olha aí, vim tirando, todo personalizadinho.